O encontro dos tambores com foco no dia da consciência negra e a igualdade racial foi realizado na última sexta-feira. Aconteceu na Praça Tiradentes na sexta-feira, dia 24, e levou muita gente para o espaço público. O som que saiu dos tambores era grito de liberdade, uma força de luta e resistência, um basta ao racismo. Em genuário, a manifestação cultural é grande e começa com os novos. Estes adolescentes, a maioria estudante da escola estadual Pio XII, faz parte do projeto Tribu Balbar, que incentiva e ensina a prática do maculelê, uma dança para lá de contagiante. Evelyn Cristina, de 17 anos, começou a participar do maculelê quando ainda era bem mais nova. Aí, tipo, foi desde meus oito anos, um professor de educação fisca me chamou, vai ser pá da capoeira. Foi lá, comecei no Mestre Bim, na Sear do Reino, aí depois o Pado Servi, aí eu estou até hoje na capoeira, no maculelê, puxada de rede também. Eu gosto bastante, me chamou bastante atenção essa cultura, assim, e eu gosto muito. No encontro dos tambores, um espaço para mais uma edição do desfile Pérola Negra. Crianças dos Centros Municipais de Educação e Infantil participaram. E cada uma valorizando a cor, o estilo, a história e a energia do povo negro. Quero aplaudirem, gente! Quero aplaudirem, gente! Os jurados tiveram muito trabalho para escolher quem melhor sobressaísse no desfile. Mas a pequena Antônia Sampaio, de quatro anos, do CEMEI Mundo Mágico, foi a mais aplaudida. Resultado muito comemorado pela mãe, a Ineida Alves Sampaio. A cada dia eu venho incentivando, mostrando para ela, né, a nossa raça, a nossa cor, a nossa força, de onde vêm nossas raízes. E assim eu tenho ensinado sempre para ela, a cada dia, né, se alegrar, assim, do jeito que ela é, se aceitar desde pequena. Né, Antônia? E ela estava toda empolgada para vir. Para a representante da Secretaria Municipal de Educação, Karen Macedo, enaltecer a importância do evento vale a pena. É muito importante a gente iniciar essa conscientização desde a primeira infância. E com a educação infantil, a gente pensou em idealizar esse projeto justamente para a questão de elevar a autoestima das crianças, né, o carisma delas, a diversidade, realmente mostrar a diversidade das nossas etnias. Então foi esse o objetivo e estamos aqui no segundo ano já, né, do concurso Pérola Negra. Se Deus quiser, vamos dar continuidade e agradecer a todos os CEMEIs que abraçaram, né, este concurso, que sempre estão aí participando ativamente, e os familiares que apoiaram, né, e as crianças que participaram. O Encontro dos Tambores, em sua terceira edição, foi idealizado pela Superintendência Regional de Ensino de Januária, em parceria com a Prefeitura e demais instituições educacionais. Viva o povo negro, né, isso aí, que belo evento. Mais vezes acontecendo, é importante. E sempre com aquela mensagem, né, não ao preconceito. Se percebia ou perceber que está sendo, a pessoa receber algum ato de racismo, denuncie. O Norte Notícias termina aqui, uma ótima semana a todos, a gente se vê por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto